Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao canal Viver no México. Obrigado por você estar aí. Tenho recebido muita coisa interessante, muitos e-mails, mensagens interessantes de carinho de vocês que gostam da cultura mexicana, gostam aqui do México, inclusive de pessoas aqui do México também. Estou muito feliz por isso. Então, daqui a pouco quero agradecer de maneira mais individual a esse pessoal que tem prestigiado aqui o canal. Bom, o assunto desse vídeo aqui hoje é sobre expressões ou palavras que são utilizadas em espanhol e também, em especial, no México e que pode ficar meio... soar meio estranho para o brasileiro, o significado delas. Vamos a elas. Bom, se eu falasse para você barbeiro, o que você entende por barbeiro? Aí no Brasil, barbeiro tem dois sentidos, né? O sentido mais literal da palavra, que é a pessoa que corta o cabelo. Quem corta o cabelo é um barbeiro, lógico. E o segundo sentido para um barbeiro é uma pessoa que dirige muito mal, que não sabe dirigir. Também é considerado um barbeiro. E no México, como funciona? Eu não sei se outros países, até você que tem acompanhado aqui o meu canal de outros países, me fala se aí no seu país também, barbeiro ou barbeiro, mais especificamente, tem um segundo sentido. No México, o segundo sentido para a palavra barbeiro é pessoa que puxa o saco de outra. Amado mestre, diante de vossa subida sabedoria, minha modesta sapiência cala-se contrita. Uma pessoa que é bajulador, que bajula alguém esperando algum tipo de favor especial. Você entendeu? Puxa saco. Isso é um barbeiro. Então, se alguém diz para você deixar de ser barbeiro aqui, é porque ela não quer que você seja puxa saco. Simplesmente isso. Curioso, né? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Vamos à próxima palavra. Essa palavra, eu não sei se eu vou dizer ela. Eu vou escrever ela aqui para você. Então, é essa palavra aqui. Tá bom? Eu não consigo. Essa palavra e a outra palavra eu não consigo pronunciar. Elas aqui para vocês em português. Mas, enfim. Qual é o sentido dela aqui no México? Não sei, outra vez, se outros países de língua espanhola como é. Mas aí vocês me digam, tá bom? Aqui no México, essa palavra, ela significa simplesmente uma música. É uma gíria para você se referir a uma canção, a uma música. Então, se alguém perguntar para você aqui no México se você gosta de rola... Você é louco, cachoeira? Eu vou estar perguntando para você se você gosta de música. E se alguém falar para você que esta rola está bonita, ele está dizendo que a música está bonita. Tá bom? Acabei falando a palavra, né? Falei que não ia falar, falei. Mas, enfim. Agora já foi. Vamos lá, então, para a próxima palavra. O que você achou dessa, hein? O que você achou dessa? A próxima palavra, as três próximas palavras seguem a mesma linha aí, né? De palavras estranhas. O que eu diria para você, o que você diria para mim se eu dissesse para você que eu dei um punhetaço em alguém? Ou que você, ou que eu ouvi na TV, ou assisti na TV, que uma pessoa deu um punhetaço em outra pessoa? O que você pensaria que aconteceu? Calma, calma. Não é nada do que você está pensando. Um punhetaço simplesmente é, imagine só, o seu punho fechado e você vai dar um golpe de punho em alguém, bem forte. Um punhetaço, certo? Entendeu aí? O que é punhetaço? Pois é, é isso. Então, é uma expressão que é utilizada pelas pessoas de maneira geral. Você vê isso na TV, nas notícias, eles falam, eles utilizam essa palavra, tá? E não significa muito mais do que isso. Então, pois é. A próxima palavra que eu quero comentar com você é a palavra esta. Também não vou falar. Essa eu não vou falar, não tem jeito. Porque senão as pessoas aí no Brasil vão achar que eu tenho a boca suja. Pra quê? Essa palavra, tá bom? Então, o que significa essa palavra? Você não se assuste, você que está assistindo aqui o vídeo, tá? Então, o que significa? Significa torcida. Ou a própria torcida de um time de futebol, por exemplo. Ou então, o ânimo que você pode dar pra uma pessoa. A torcida que você pode fazer pra uma pessoa. Aquele ipi-pi-urra. Aquelas músicas que a gente canta. A gente não, porque eu não vou, né? Mas aquelas músicas que se cantam nos estádios pra animar os times de futebol aí pra frente. Também tem esse nome. E, às vezes, os próprios grupos de pessoas que apoiam a certa equipe são chamadas assim. Então, em espanhol, se você falar porra de corintians, você está se referindo à torcida do Corinthians. Tá bom? O que você acha disso? Pois é. Polêmicas à parte, vamos pro próximo a palavra polêmica desse vídeo aqui. A última, número 5. Que é a palavra caray. Ok? É escrito dessa forma aqui. Caray. Então, você vai ouvir muitos mexicanos falando aquecaray. Que caray. E aí, no Brasil, é a abreviatura de uma palavra que é um palavrão, né? Nós não deveríamos falar, não devemos pronunciar essa palavra. Porque é uma palavra suja. Mas, enfim. O que significa caray aqui no México? Bom, na verdade, na verdade, é uma interjeição, aulas de português, né? É uma interjeição que quer dizer simplesmente quando você, ou melhor dizendo, que você utiliza quando você se espantou com alguma situação que você acabou de se interar. É o mesmo que o caramba pra nós, né? Ah, que absurdo. Meu Deus. Ó. Então, uma das formas de você se expressar, expressar o seu espanto por certa situação, é você dizer que caray. Ah, que caray. Caray. Então, eles falam isso pra dizer que estão espantados com algo. E é curioso que essa palavra, então, você sabe aí que é um palavrão aí no Brasil. Se você é aí do Brasil, o que você achou dessas palavras? Conta pra mim aqui nos comentários ou me manda um e-mail. Mostra aí pra mim qual a sua opinião. Quero saber. Tá bom? E agora, pessoal, eu quero estrear aqui um quadro aqui no programa. Já temos um quadro, né? Quero estrear um quadro aqui hoje, então, com vocês, que é Aquele Abraço. É hora de dar aquele abraço pra quem se comunica aqui com a gente. Tem uma lista muito grande de gente, de pessoas que eu quero agradecer por estar aqui. Eu vou mencionar alguns nomes. Eu sei que vai faltar gente, mas aí você me cobra, tá? Coloca no comentário aqui embaixo, que você também quer ser lembrado. Eu vou falar o seu nome no próximo vídeo. Então, eu quero mandar um abraço aqui nesse vídeo para o Eder Talon. Leiciane Marinho me mandou uma pergunta muito legal que eu vou responder, Leiciane, no próximo vídeo, tá? Também um canal mexicano que se chama Nacionalismo Mexicano Uno. Obrigado, Leiciane Marinho. Muito obrigado pela sua audiência. Renan Diniz. Roxane ou Roxane Jansson. Selma Nunes. Obrigado, Selma, pela tua audiência. Ana Ribeiro. Obrigado pela tua audiência e pela tua sugestão também. Jônatas Galvão. Obrigado, Jônatas. Bruno Felipe. Obrigado pelo teu comentário. Led Mãe Filha. Obrigado pelo comentário também. Tami Barbosa. Obrigado, Tami. Destinos Imaz. Esse é um amigo nosso que é do Uruguai, né? Tá acompanhando aqui o nosso canal. A gente acompanha o canal dele também. Obrigado. Rafael Souza. Obrigado, Rafael, pelo teu comentário. Muito legal. José Henrique Silva. Diego Busch. Diego Busch, cartunista. Obrigado, Diego, pela tua audiência. Salvador Ascensio. Obrigado pelo teu comentário, Salvador. SOS Gabs. Obrigado pelo comentário. Giovanni de Almeida. Obrigado. Alex Fernando. Obrigado. Kerem Belvedere. Obrigado também pelo seu comentário, hein? Kurt Martins do Nascimento. Obrigado. Um abraço. Sabrina. Um abraço pra você, Sabrina. Quem mais? Quem mais? Milena Ribeiro. Edson Custódio. Pedro Henrique. Cachorrão Boladão. Ó, tem um canal aqui bem curioso pro canal dele. Ronald Marques. Ju Souza. Adão Errano. Thomas Rockman. Alex Fernando. Muita gente. Bernardo Gonçalves. Eu já, inclusive, fiz um vídeo de responder a pergunta dele. Tatiana Belen. Tatiana Belen. Tatiana Belen. Emanuel Sales. Mateus. Obrigado, Mateus. Nosso sócio também, Mateus. Antônio Toim. É... Wellington Mohamed. Ou Mohamed. Não sei. Obrigado pela tua audiência. Ari Daniel. Obrigado, Ari. Francesco Fuentes. Obrigado. Edilene Maria. É isso aí, pessoal. Esses são algumas das pessoas que comentaram aqui no canal. Que pediram, inclusive, um abraço. Algumas delas pediram. Outras estou dando um abraço aqui espontaneamente pra vocês. E eu quero agradecer a todo mundo que está fazendo esse canal crescer pouco a pouco. Se você gostou da informação do canal, não se esquece de se inscrever. Aqui no canal é muito fácil. É de graça. E também de compartilhar com seus amigos, tá? Você compartilhando com seus amigos, você me ajuda a levar informações interessantes sobre o México, sobre turismo, gastronomia, sobre cultura a muito mais gente, tá bom? Obrigado por você estar aí. Também quero receitar. Como se eu fosse médico, né? Eu quero recomendar pra você que você assista esses dois vídeos que estão aparecendo aqui e que você clique nesta bolinha aqui pra você se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, tá bom? Grande abraço. Te vejo no nosso próximo vídeo, sexta-feira que vem. Tchau, tchau.